A ética antiga tem como base Platão e Sócrates. Em geral, nós comentamos que Platão trabalha de uma forma e Sócrates trabalha de outra forma, embora nós saibamos o que Sócrates fez apenas pelos escritos de Platão. Esse é o nosso trabalho de hoje, falar sobre Platão e falar sobre Sócrates do ponto de vista da ética. Ética vem de etos, etos de um povo, quer dizer o comportamento, os hábitos, os costumes de um povo. Quando Platão olha para os gregos, ele vê costumes, hábitos e quando Sócrates olha para os gregos, ele vê costumes, hábitos. Mas, o que eles prescrevem para os gregos? O que eles aconselham para os gregos? Qual é a ética de um e a ética de outro? Quando Platão vê mudanças de comportamento, qual é a sua avaliação? Quando Sócrates vê mudanças de comportamento, qual é a sua avaliação? Este é o ponto. Este é o nosso assunto. Platão e Sócrates analisando o comportamento dos gregos. O que eles prescrevem? Essa é a nossa questão. Veja este exemplo. Sócrates e Alcebíades. É um quadro de Jean-Baptiste Rinault, onde Sócrates tira Alcebíades dos braços de suas amantes. Como é Platão e como Sócrates analisariam o comportamento de Alcebíades? Certamente, Platão diria que ele é um agente acrático. Ele é dominado pela fraqueza, a fraqueza da vontade. Uma paixão o agarra. Já Sócrates não diria isso. Para Sócrates, o agente acrático é uma ficção platônica. Sócrates diria que há uma razão para Alcebíades ter este comportamento, adotar este comportamento. Não é fraqueza da vontade, mas é alguma coisa do âmbito do conhecimento do pensamento de Alcebíades que faz com que ele atue desta maneira. Do ponto de vista da prescrição, Platão e Sócrates não possuem grandes diferenças. O que Sócrates fala para os gregos e o que Platão fala para os gregos, no sentido do que eles devem fazer, condena o comportamento, por exemplo, desregrado de Alcebíades. Platão e Sócrates vão favorecer algum ascetismo, o privilégio do espírito em detrimento do corpo, mas a diferença entre eles não está na prescrição, a diferença entre eles está na explicação das mudanças de comportamento. Esse livro de Gregor e Vlastos sobre Sócrates, talvez o melhor livro sobre Sócrates produzido no século XX, diferencia Sócrates e Platão exatamente no ponto da acrasia. O que é a acrasia? O agente acrático é aquele que tem a fraqueza da vontade, é aquele que tem a vontade quebrada por uma paixão. Platão acredita que exista o agente acrático. Sócrates acha o agente acrático uma ficção de Platão, porque Sócrates vai dizer que quando mudamos de comportamento, não é por uma paixão, mas é por uma outra razão. Eis aí a diferença entre Platão e Sócrates. Platão fala em agente acrático, Platão fala em fraqueza da vontade. Alguém é interrompido por uma paixão e a sua vontade perde a determinação. Ele cede, ele vinha caminhando em uma direção para fazer alguma coisa e cede diante de uma paixão. Não há nada que explique isto. É simplesmente alguém que é fraco nas suas determinações. Sócrates, por sua vez, sempre encontra uma razão, um pensamento, algo vindo do intelecto para explicar as mudanças de comportamento, as mudanças na ação. Ninguém tem fraqueza da vontade para Sócrates. O que se tem quando se muda é uma outra razão. Aquela razão que explica determinada ação, perde o seu lugar para uma outra razão que justifica e explica a outra ação. Não há fraqueza da vontade para Sócrates. O que há é mudança de percepção, de conhecimento, de pensamento. É por isso que Sócrates tem uma ética e uma moral dita intelectualista. Ou seja, os atos são atos sempre pensados, sempre vindos da razão, sempre sendo possíveis de serem explicados por um pensamento que dirige estes atos. Para Platão, isso não é sempre possível. Para Platão, uma mudança de comportamento pode significar uma paixão entrando ao meio de nossas vidas. Sócrates e Platão. Mestre e discípulo, mas com éticas diferentes. Pensem nisso. Música